É só olhar as lembranças da infância e ver a bola sempre presente entre as poses. É que nós estávamos aí, o outro meu irmão, né, aí ele dizia, ó, que nascer guri, o teu gurizinho vai ser chamado Romário. E do outro meu irmão também, a esposa dele estava grave, aí se chamava Júnior. Era dois jogadores que tinha naquela época e eles estavam destacando, né, e jogava bem, o Romário sempre jogou bem, eu sempre gostei do futebol dele, né, então, deu essa oportunidade, botei o meu filho no nome de Romário. O ano era 92, o sonho do teatro ainda não tinha se tornado realidade, mas o momento do camisa 11 da seleção brilhando no Barcelona antecipou os desejos de um nome vitorioso para o filho de seu Dorivaldo e Dona Santa. Gostava do Romário mesmo, o futebol dele, tudo, habilidoso, né, então, pra mim era o craque. Muitos perguntavam se era apelido, não era nome, né, ele não era nome mesmo. Tá aqui ele, ó, pequenininho, vestindo a camisa 11 do jogador que deu nome a ele. Mas mal podia imaginar seu Dorivaldo e Dona Santa quando pensaram o nome do filho em homenagem ao craque da seleção brasileira que um dia o Romário deles também chegaria lá. Esse aqui joga na defesa, é zagueiro e com as seleções de base foi campeão sul-americano e mundial sub-20. Um orgulho pra quem, quando escolheu o nome igual ao do baixinho, sequer podia imaginar que o filho pudesse pensar tão grande. Quando eu via ele assim, né, até chorar, a gente chorava, né, de orgulho, de felicidade. Agora, qual é o Romário que vocês gostam mais? O que valeu o nome ou o que recebeu o nome? Não, gostar, o cara gosta do filho, né, o Romário filho, mas a gente também gosta do outro Romário, né, que eu como eu, né, gosto do futebol, né, tenho com ele um líder pra mim, né. Eu queria que o seu filho fizesse, fosse um pouquinho mais pra ataque lá pra fazer gol também ou tá bom assim ele defendendo os gols? Hoje, emprestado ao Náutico, Romário ainda tenta propagar a história que fez dele um campeão de orgulho na casa dos pais. Mesmo que a ideia continue sendo ser um campeão dentro de campo. Legenda por Sônia Ruberti